Oi gente, vou mostrar pra vocês aqui meu ensopado de mortadela. E eu esqueci de gravar pra vocês a cozinhada, a mortadela, nem que eu cozinhei lá ontem. Eu comprei ela já assim, partida em rodela, entendeu? Em alguns lugares chama de salame, eu vou falar pra vocês os ingredientes que eu coloquei. Olha o molho como fica uma delícia, eu coloquei gente, açafrão, coloquei orégano, coloquei um pacotinho, sachê todinho de extrato de tomate. Aqui tem várias rodelas de mortadela. E o extrato de tomate é daqueles que vem com uns pedacinhos de não sei de que. Bom, aí coloquei tempero, colorau, sal, coloquei também salsa, páprica doce, páprica picante, coloquei alecrim, tempero baiano, coloquei tempero anamaria, olha tudo quanto foi tempero que tinha e coloquei. E ficou assim gente, uma delícia. Eu vou comer com 40 que eu fiz, né, que coloquei na receita pra vocês. Se vocês quiserem podem cozinhar em cubinhos, eu sempre cozinho em cubinhos, eu parto os pedacinhos. Mas eu já comprei esses, já comprei a bandeja gente, a bandeja com as rodelinhas já partidas. Ela quase caiu aí dentro, e o celular dá ruim. Bom jeito, fica delicioso, fica mais saudável do que comer assado no óleo. Eu gosto, tá, e como as crianças aqui gostam de comer com molho, né, com bastante molho. Ficou uma delícia pra comer com 40, com piscos. E o extrato de tomate também, ele é delicioso, ele vem com uns pedacinhos, não sei de que, não sei se é verdura, ou se é de carne, tá vendo, vem com uns pedacinhos. Quando for, você bota na água aí, ele, né, foi bom, aí ficou um cheirinho maravilhoso. Coloquei óleo, coloquei sal, vinagre, coloquei pimenta, o que tinha, eu coloquei. Fica uma delícia, tenta fazer aí na casa de vocês, coloca todos os temperos que eu falei, água também, é claro, né. Aí, coloquei também um pouquinho de margarina, pra dar um saborzinho mais, né, mais tchau. Pronto, faça aí na casa de vocês, que vocês vão amar, fica uma delícia. Porque hoje em dia, a carne tá muito cara, então a gente tem que inventar, né, inventar alguma coisa pra não comer só ovo. Não comer só a morta belaçada, né.